Fala aí pessoal, beleza? Bem-vindo a mais vídeo, guys. Estou hoje num vídeo super rápido aqui pra avisar vocês sobre a entrega dos drinos aí do código amigo. Estou enviando propostas aqui, beleza? Acabei de enviar aqui muitas propostas, são mais 30 aí. Hoje já foram mais ou menos 60 propostas aí, quase 70 enviadas, 30 por vez, né? Que é o limite que a gente consegue bater aqui. E vou estar aceitando ao vivo com vocês aqui pra estar mostrando aqui, comprovando as entregas, certo? Lembrando que ainda pode utilizar ou pode ir quantas vezes quiser. Toda semana é comprado brindes, tem a Tere sendo comprada, Deus Minhoca, Fobos, Elite Build. Estão todos sendo entregues aí, beleza? Tem bastante brindes aqui ainda disponível e outros sendo comprados. Então pode, utilizando aí que toda semana é comprado brinde. E toda semana a gente está entregando. Cada vez está tendo mais formulário, cara. Está com uma quantidade bem grande de formulário, 2 mil. Mas a gente está entregando aqui o mais rápido possível. Lembrando, se não recebeu ainda, é só comentar aí o e-mail que eu já vou estar entregando também, beleza? Eu vou procurar o seu. Se você for aceitar rápido, eu comenta o e-mail aí no comentário do YouTube aí que eu já pego e já envio o seu já na hora pra ficar mais fácil. Só que lembrando, tem que aceitar rápido, senão você vai pro final da fila. Tem gente que eu envio, demora 48 horas, não aceita, eu estou mandando pro final da fila, beleza? Então tem que aceitar rápido, senão você enrola muitas entregas aí do pessoal. Tem gente que já aceita mais rápido e complica. Vamos aceitar aqui, por favor. Vamos aceitar aqui. 30 propostas. Pronto, 30 propostas enviadas. Vamos ver aqui. 30 propostas pendentes. Só esperar o pessoal começar a aceitar aí, beleza? Lembrando, nova semana aí, 35% de desconto no CSGONET. Semana Intel, amanhã sai o vídeo... Amanhã, né? Sai o vídeo da testa do testa das novas caixas aí, guys. É a roda bônus aqui, vem aqui, gira a roda. E basicamente isso, o código amigo ativo, corre lá. Utiliza o código amigo aí pra ganhar o bônus aí de 35%, mas é... Coloca o CSGONET no link pra ganhar 15% a mais aí em cima do valor que você depostar, né? CSGONET, 15%, 35%, 50% a mais. Ou seja, depostou 10 dólares, você ganha 15%. Depostou 100, você ganha 50, mais 150. Quanto mais você depostar, mais 50% você ganha, entendeu? Então, tipo, depostou 1.000 dólares, você ganha ali 50% em cima. Você ganha 500 dólares. É, basicamente isso, guys. Brindes enviados, só esperar o pessoal aceitar. Tô comprando mais brinde aí. Bastante brindes enviados hoje, cara. Muitos brindes mesmo enviados pra semana aí. Pra quem quer saber como acompanhar, é só vir no meu perfil aqui da Estinha aqui. E aqui no perfil da Estinha eu deixo o público aqui. Tem o grupo quem quiser entrar e eu deixo o público aqui as trocas, tá? Você pode acompanhando por aqui, ó. Trocas realizadas, já estamos em quase 12.000 trocas aqui. 30.000 skins compradas no mercado. Muitas skins, tá ligado? E é isso, guys. Valeu. Então, esse foi o vídeo rapidão. Bora lá. Fala aí, pessoal. Beleza? Bem-vindo a mais vídeo, guys. Tô hoje, mais um dia aqui no CS. Vou com o Mesh. Dá um Acer, hein? É, galera. Baixar o ventilador aqui, que eu acho que o ventilador tava bem no microfone, pessoal. Acho que melhorou, porque tá calor demais. Não dá pra ficar sem ventilador. E, pessoal, hoje eu tô aqui pra gravar um videozinho aqui. Que a gente vai tirar um brinde aqui com o Selin. Um brinde especial aí de... Propostado ali 400 dólares. E o Selin, ele tem uma skin de 25 dólares pra escolher aí pra tá tirando. Beleza, Selin? Eu vou começar a gravar um video especial com todo mundo aí que deposita bastante aí, pessoal. Pra gente tirar o brinde ao vivo, tá? Fica mais legal. E, Selin, escolhe aí o que você quer abrir. Não, o que eu quero abrir, é... Abre a... Covert, a Covert é só uma faixa boa, cara. Covert quatro vezes? Abre três. Três. A quatro. Foi no automático. O cara tá calor demais, tô derretendo. Ah, imagina. Ó, é uma Saerix aqui, só que não joga de Mi-4-1-S, né? Não. Vou deixar alimentado. Três? Três. Joga três que vai dar bom. Vamos ver o que vem. Chantikos Fire. Tá. Qual agora? Vamos mudar de caixa, vai. Abrir aquela semana ao lado de nove, igual. Quantas vezes? Quatro vezes? Quatro, quatro. Vamos ver. Cara, tem a Legion of Anubis. Tem Boom. Code Red, Correst Queen. Faca? Faca ou luva? Luva? Que isso, cara? Luvinha. Que isso, viado? God. God, cara. Vidra. Mais quatro? Três, 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 três. Três, vamos fazer. Três, três, quatro, três. Primeiro de quatro, depois de três. Exatamente. Vamos ver agora o que vem. Hum. Vinte e dois, tá. Deu ruim. Tá, então abre a Pedrinho lá, que a Pedrinho gosta. Quatro vezes. Quatro vezes Pedrinho. Quatro vezes Pedrinho. Quatro vezes Pedrinho. Vamos ver aqui. Pessoal, desculpa se eu estou no latido aí. É a minha cachorra. Pera aí. Pessoal, cachorra estava latindo aqui. Acho que daí não abre nem três vezes. Não, pô. Não, tá ligado que dá pra procurar horrores aqui nesse. Eu sei que ela vem mais cara. Vamos ver. Tá, provavelmente vai vir o Elworn ou o Fil de Tess. Provavelmente o Fil de Tess é esse ali. A Wildfire. É a outra lá. É a veterano de guerra, certeza. É a veterano de guerra ou Elworn. Pode vir o Fil de Tess, mas é difícil. Bota, escreve lá, Alp lá. Que eu quero um Alpzinho. Eu estou sem Alp. Tem a Herper Beast. A Herper Beast não sei o que ela é. É, Fil de Tess, de 27 dólares. Pode ser essa a gente. Quer tentar essa? Só que essa daqui o lucro é pouco. Dá pra tentar a outra. Certeza que é ela? Só que eu tenho uma... Ai, tira então aquela falha de contenção então. A verdinha lá. Ah, essa daqui é pior. Só que ela é pior, hein? Será? Quer ver? Ela é Battlescared. Não, mas ela pode... É, o Elworn também, então não vale a pena. É, não vale. Ela é Battlescared. Bota o M4 aí. Bota o M4 aí. Eu vou tentar o Edifier ou o Neonor. Pode vir mais cara. Agora vamos buscar uma M4 legal. Qual? Qual M4? Não, você pode fazer o seguinte pra mim. Dividir em dois. Pegar uma M4 dessa pod. Qual? Então, você tira uma M4 daquela Desolate Space. Qual Desolate? Essa aqui? Uma de 13. Ela vem o que, de 13? Vamos ver. Desolate. Ela vem pra gente. 15 dólares, minimal air. Ah, então. Tira uma dessa pra mim, então. Vamos tentar ganhar aqui, pessoal. Torcer pra ganhar, não perder. Vamos ver. 68%. E veio. Beleza. Easy. E qual que é o outro que você quer? Foi 13,40. Você tem ainda 12 dólares. Ah, coloca uma USP aí. USP? Isso. 12 dólares tem uma... Oh, a Neonor. Ou a Blue Print. O Kaiman, Cyrix, Timeless. Como é que ela vem a Orion, a Orion, a Orion. Ela passa, ela passa. Isso aqui é a Orion. Vamos tirar, vamos tirar a Orion, vai. Aí, perdemos. Vemos. Beleza. Ela vai ficar uma... Qual está a vida que ela vai vir em 14? Vai, vai vir em Fio de Testa. Orion, acho que não tem que ter nada de guerra, vai. Ah, tem sim. 14. Fio de Testa é o minima orca. Vamos tirar, vai passar um pouquinho, mas vamos tirar. 13. Então vamos tirar esses dois brindes por selinho aqui, pessoal. Vamos anotar aqui. Brinde especial. Lembrando, depositou aí acima de 100 dólares e você vai gravar um vídeo comigo tirando seu brinde, beleza? Vamos ver aqui. USP. Orion. 14,79. E M44 Desolate Space. 13,45 dólares. Esperar a chegar aqui, pessoal. Vamos aceitar o P ao vivo, tudo certinho. E daqui uma semana ela está liberando, também vou mostrar o vídeo aí dentro do selinho. Chegou aqui a... Isolate, provavelmente, ou a outra. Chegou a... Não. Não vou dar meu plano de fome. Ué. Vamos vender tudo e vamos abrir umas caixas de fome. Enquanto isso, hein? É. Abre uma da... Uma nova e uma da antiga. Eu não sei se dá pra abrir duas. Dá. Chegou duas propostas. Chegou a USP pouco usada. Chegou a USPzinha pouco usada. Opa, opa, opa! Ah! Tá bom. Quase pagou. Chegou a USP pouco usada aqui. Será que vai chegar a... A USP veio boa. Vem mais cara, hein? 15 dólares. E a Isolate veio... Pouco usada. A USP veio 15,40. E a Isolate veio 15, 30 dólares, se não. 5 dólares no lucro ainda. O brinde era de 25. 5 dólares no lucro. 30 dólares dá quanto, será? 30 dólares dá uns 150 reais ali, cara. Agora aí, o dólar está bem baixo. Vou abrir mais uma aqui. Mas vai aumentar de novo. Daí eu te garanto. O dólar nunca fica embaixo. Vamos ver aqui. Vai vir uma carambique. Vai vir uma carambique. Não, pode vir 170. Pode até vir 170. 120. Tá bom, guys. Vou finalizar aqui com essas duas facas. Tiramos os brindes do selinho aí. O novo sistema aí que eu vou fazer. Tirando os brindes do vídeo aí. Comenta aí o que vocês acham. E lembrando aí, pode ser você no próximo vídeo aí. Tô conversando aí com quem depositou bastante. E também quem depositou pouco. Também vai ter um vídeo especial aí, cara. Todo mundo que deposita vai ter. Os brindes top aí. Olha! 51 dólares, viado. Recuperamos o que a gente perdeu ali. E é isso, guys. Quem gostou, deixa o like. Se inscreva aí. Até a próxima e fui. O deslizem pode, minha amiga, e dá um tchau aí, Selinho. Obrigado, rapaziada. Um abraço. Mano, essas caixas novas tá boas, hein, viado. Ah, eu... 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 Eu...